Bom, família, agradeço a Deus a oportunidade. Eu chamo oportunidade porque na vida que ele está, independentemente das responsabilidades que a gente possa ter, anselho da igreja, diretor de algum departamento da igreja, ou de repente também trabalhando com líderes da igreja, membros da igreja, ou ser pastor, presidente de alguma associação, independentemente da responsabilidade, todos nós temos um privilégio de pertencer ao povo de Deus. Independentemente da responsabilidade, temos pela frente a responsabilidade de levar o nome de Deus fazendo o trabalho que de repente Deus nos permita fazer nesse momento, no futuro, o que a gente possa ter feito no passado. e o que a gente pôde ter feito no passado, junto a Danilo, a sua mãe, que vai entrando agora, a Rony, e algumas outras pessoas, quando a gente iniciou esta igreja aqui, hoje, é uma bênção para as pessoas brasileiras que moram ao redor. Ou algumas outras pessoas que de repente não falam o português, que através de tudo o que a igreja faz ao redor, eles vão perceber que que alguma coisa diferente existe na vida das pessoas que estão falando português e de repente não entendem. O importante de tudo isto é relembrar o que diz Mateus, idem e que mais? Que outra coisa diz? Não diz um só grupo, a todos. E dessa forma, irmãos, enquanto Deus nos permita estar neste país, enquanto Deus nos permita que vocês estejam em esta região, lembrem disso, para que junto com o ancião, os líderes da igreja, também com o pastor Marcos, pastor da Filadélfia, pastor daqui de New Jersey, junto, continuem pregando o evangelho, as pessoas. E termino com isto. Estava olhando através do Facebook da minha esposa, algumas fotos de uma família que a gente conheceu nos anos 2003, quando a gente começou a igreja de Filadélfia. Pessoas que eram de outra denominação, pessoas que gritavam em algumas outras coisas, praticavam coisas totalmente radicais a lo que a Bíblia apresenta. Hoje, elas continuam fazendo o trabalho para Deus, através da igreja dentista. O importante de tudo isto é que antes de eles voltarem para o Brasil, a esposa, os dois trabalharam com o departamento de crianças e os trabalhadores em Filadélfia. e a esposa pregou no último sábado que eles ficaram em Estados Unidos. Quando eu olhava esse sábado para ela e ele falava assim, para Deus, valeu a pena e continuará valendo a pena que a gente continue, continue pregando o evangelho. E nesta ocasião, gostaria, irmãos, de que vocês relembrem disso, mas do fato de que hoje eu esteja aqui e Danilo tenha compartilhado convosco de repente quem eu sou junto com a minha família que vocês lembrem de uma coisa, a importância de procurar a presença de Deus aqui e o que nós todos, todos possamos fazer. Por quê? Porque eu estou contente de estar aqui hoje olhando o rosto de muitas pessoas que não conheço e de outras pessoas que eu conheço também. dentro delas também muda ele. Uma das famílias que a gente evangelizou, a família que a gente contactou perto da casa da irmã, é uma questão, irmãos, de que simplesmente se deixem usar por Deus. E dessa forma vocês vão poder repetir o que Paulo falou. De repente a gente é o mais pequeno entre todas as pessoas que possam estar a nosso redor. Mas uma coisa eu sei, falou Paulo, e lembrem disso para que vocês possam repetir o mesmo. A graça de Deus não ficou em vão na minha vida e por consequência Deus usou a Ele e vai continuar usando vocês para a honra e a glória de Deus. Eu gostaria de convidar vocês a ter uma oração antes de iniciar e pedir ao Espírito Santo a direção. dessa forma a gente possa entender o que a Bíblia tem para apresentar hoje. Senhor Deus, agradecemos muito a oportunidade que o Senhor nos está dando de compartilhar a mensagem. O Espírito Santo agradecemos, por favor, nos ajude a poder entender o que vamos apresentar, o que a Bíblia tem para nos apresentar. Oh Deus, nos ajude a poder não simplesmente entender, mas passar do entendimento à prática o que a Bíblia tem para todos nós hoje em estes tempos, independentemente do que aconteceu muitos anos atrás e que serviu de uma lição para teu povo em aqueles anos. Por favor, nos ajude. Abençoa aos líderes desta igreja, ao pastor, aos membros, aos amigos, às visitas que estão conosco. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Eu também quero enviar uma saudação para a Debbie. Oi, Debbie. Como você está fazendo? Feliz sábado. Uma pessoa que de aqueles dias todos estavam compartilhando conosco também. Também alguns hispanos. eu gostaria de compartilhar com vocês hoje por alguns minutos uma mensagem que a Bíblia tem para todos nós hoje. Que quando a gente analisa o que a Bíblia tem para nós através de isto podemos entender duas coisas que foi uma situação que aconteceu naqueles dias em forma específica para uma situação específica que estava vivendo o povo de Deus mas que não fica no tempo passado Deus permite que se possa aprender muito de lo que aconteceu no passado nos dias de hoje por que? Porque lamentablemente o ser humano nos dias de hoje pratica muitas coisas que foram praticadas no passado e que o que Deus está tentando de fazer é simplesmente relembrar para o seu povo hoje o que não tem que acontecer para que dessa forma Deus possa fazer presença na vida de cada uma das pessoas de forma individual e através dessa vida individual tentar atingir como grupo como povo de Deus como igreja as pessoas que estão a nosso redor isso foi o que aconteceu aí alguma coisa que a Bíblia nos apresenta através do livro de Daniel no capítulo número 9 capítulo número 9 verso número 1 quando em esse capítulo a Bíblia nos diz o seguinte capítulo número 9 do livro de Daniel que no primeiro ano de Darío filho de Azoe da linhagem dos medos o qual foi constituído o rei sobre o reino dos caldeus no primeiro ano de seu reinado eu Daniel Daniel entendi pelos livros que o número dos anos de que falaram o Senhor ao profeta Jeremia que haviam de durar as asolações de Jerusalém eram de setenta anos e quando a gente lê esta parte da Bíblia a gente de repente se relembra de uma profecia dos setenta anos para o povo de Israel e é interessante que quando nós estamos lendo esta parte da Bíblia encontramos que Daniel profeta de Deus fala de que ele estava lendo livros livros que não eram livros dele o livro de Daniel estava lendo outros livros que tinham sido escritos por servos de Deus e ele estava lendo os livros precisamente para entender o que estava acontecendo com o um povo de Deus e estava acontecendo com ele também lembramos de uma coisa era um servo de Deus servo de Deus que Deus escolheu porque tinha alguma característica que permitia que ele pudiera ser um profeta de Deus para o povo de Deus transmitir para seu povo uma mensagem de restauração e então ele nos apresenta aqui uma questão independentemente da responsabilidade que ele estava tendo ele como ser humano como cristão como crente precisava de estudar a palavra de Deus e dessa forma ele disse então que após muito tempo porque isto está acontecendo já ao final de quase 70 anos ele percebe de que o que está acontecendo com o povo de Israel vai chegar a seu fim mas a Bíblia não apresenta a razão por que o povo entrou nessa situação que Deus nunca planejou para isso vamos sair ao livro de Jeremias no capítulo número 7 Jeremias no capítulo número 7 e no livro de Jeremias no capítulo número 7 encontramos aqui a explicação do assunto no livro de Jeremias no capítulo número 7 se explica o seguinte que desde o verso número 1 até o verso número 11 de que no ano 609 antes de Cristo lembremos de que antes de Cristo a contagem dos anos era de frente para trás 609 608 607 dessa forma se iam decrescendo então aqui a Bíblia nos diz algo importante no ano 609 desde essa época desde essa época aqui o profeta Jeremias começa a compartilhar com o povo uma questão que descobre Daniel em aquele momento quando já quase se vai terminar os 70 anos para o povo de Israel e a Bíblia aqui nos apresenta o seguinte algo interessante que desde esta época ele estava tentando de ajudar o povo de Israel a voltar-se para Deus estava tentando de orientar o povo de Israel fazer um apelo para o povo de Israel que precisavam de procurar muito mais a vida com Jesus acontece que em aqueles momentos ao redor deles eles tinham nações que estavam influenciando de mais da conta a vida deles ao noroeste de Israel estava Síria ao oeste de Israel estava Babilônia ao sul de Israel estava Egito e a Bíblia nos apresenta que todos eles estavam influenciando culturalmente o povo de Israel aqui a Bíblia quando nos mostra esse assunto como vocês podem perceber aqui na foto que vai apresentar a pessoa que está no controle nos mostra que ao redor do povo de Israel estavam estas nações estas nações que estavam influenciando ao povo de Deus todos nós sabemos que desde o inicio Deus esperava de que o povo pudiera influenciar que as outras nações desde o inicio que o povo de Israel procurar o poder de Deus e através do poder do Espírito Santo as outras nações de repente poderiam perguntar por que vocês estão diferentes a nós por que vocês praticam isso por que razão você ter mudado dessa forma através da vida de cada uma das pessoas do povo de Israel tentar atingir o interesse a vida das pessoas e dessa forma levá-las perante a presença de Deus mas a Bíblia e a história antiga nos apresenta que estas nações mais ou menos nessa época estavam tomando conta da mente do povo de Israel em aquele momento e é interessante que quando aqui Jeremias começa a falar deste assunto quando vocês estão nas suas casas podem com mais tranquilidade ler que Jeremias estava chamando eles a tirar da vida deles ídolos a tirar da vida deles a diferentes costumes que tinham pessoas de Egito Babilônia e a Síria estava tentando então de que eles voltarem para Deus mas o povo de Israel estava olhando para Jeremias como uma pessoa chata porque chata porque estas três nações estavam tentando de desenvolver com Israel devido ao sucesso que eles estavam tendo naquela época relacionamentos ter conversa com eles tentar ter alguns negócios entre Babilônia e Israel Ejique e Israel Asile e Israel questões que se dan nestas épocas e não está nada de cabo a Bíblia nunca apresenta que Deus vai em contra de que seu povo tente se relacionar com os outros povos e o que é política economia e algumas outras coisas eles possam ter alguns negócios o que a Bíblia sempre apresentou o que a Bíblia sempre está apresentando o que a Bíblia sempre vai apresentar para nós foi o que Jeremias estava relembrando para eles e que não se deixaram influenciar de jeito nenhum por esses povos que estavam além de querer negociar com eles tentando de levar os costumes deles como mostra a seguinte a seguinte foto que se vai apresentar aqui quando se começaram a desenvolver os trabalhos de arqueologia quando se começaram a desenvolver os trabalhos de arqueologia se encontraram algo muito interessante e falo interessante para dessa forma a gente poder entender que a história arqueologia confirma o que a Bíblia diz assim como Jeremias estava nesse momento falando para o povo real tirem esses ciclos da vida de vocês tirem por favor da vida de vocês aqueles costumes que vocês estão praticando de Egito de Babilônia e da Síria e dessa forma ele ficou chato para o povo de Israel esta foto que vocês veem aqui são pedaços de ídolos que se encontraram escutem bem ídolos que se encontraram nos assentamentos judeus antes de que Babilônia levara eles para seu povo estes estes estão aqui e estes especificamente que vocês veem ali quando algum de vocês visitam e retornam para o Brasil podem ir para o museu de arqueologia de UNASCO estes estão lá e foram encontrados são najados nos assentamentos judeus antes do exílio hacia Babilônia e por essa razão a Bíblia aqui cobra sentido para as pessoas quando com toda a razão do mundo Deus usa o instrumento de Deus para falar pessoal vocês estão no mundo mas não deixem que o mundo entre na vida de vocês porque vocês tem um propósito não interessa que vocês desenvolva relacionamento social relacionamento político econômico mas lembrem sempre de levar meu poder na vida de cada um de vocês que vocês possam transformar a vida de outras pessoas e não outras pessoas transformar a vida de vocês e quando lembramos o que diz Daniel 9 capítulo 9 verso número 1 que Daniel estava estudando o livro entre eles o que Jeremias tinha falado era porque na mente dele vieram muitas perguntas muitas muitas perguntas assim como de repente a gente se pergunta eu vou para a igreja compartilho com meus irmãos entrego o dízimo faço obra missionária eu prego eu canto e onde está Deus a pergunta seria onde está Deus na tua vida porque sempre Deus está ao redor de nós e uma das muitas provas está em Gênesis quando o ser humano peca o ser humano não vai procurando a Deus é Deus que procura quem ao ser humano e dessa forma se define a dinâmica entre Deus e o ser humano e o que o pecado faz isto para o ser humano e afasta ao ser humano de Deus mas Deus faz isto na hora que quere mostrar para o mundo que se interessa de que o ser humano se possa salvar e era o que estava acontecendo através do profeta Jeremias através de Jeremias para o povo de Israel porque o que Deus queria era que eles pudessem continuar transformando em instrumentos dele para continuar ajudando os povos que estavam ao redor lembre-se da palavra ajudar porque eu vou comentar algo sobre isso e quando nós tentando entender todo isto entendemos porque aconteceu o que continua agora no segundo livro de Reis o segundo livro de Reis aqui então após muito tempo de Jeremias estar falando para o povo de Israel acontece uma coisa que Deus nunca planejou mas que aconteceu no segundo livro de Reis capítulo número 24 verso número 14 diz transportou a toda Jerusalém todos os príncipes todos os homens valentes todos os artífices oferreiros a todos os 10 mil ninguém ficou senão o povo pobre da terra e aqui então irmãos após muito tempo no ano 597 ano 597 já mais ou menos 12 ou 13 anos desde que Jeremias começa a falar ao povo por favor se voltem para Deus procurem a Deus mais ou menos depois de 12 ou 13 anos acontece a primeira deportação 597 quando o rei Nabucodonosor se leva a grande parte do povo de Israel para sua terra é interessante quando a gente estuda isso e poderíamos fazê-lo em outra ocasião a dinâmica que está acontecendo e era de que a Síria antes de que a Babilônia se tornara potência mundial a Síria era a potência mundial Babilônia simplesmente era uma província que ficava o sul da Síria e por consequência era uma província dominada por a potência mundial que era a Síria Nínive era a capital de a Síria mas um capitão dos soldados da Babilônia vão para a Síria conquistam a Síria conquistam a Nínive e após de isso Nabucodonosor Nabucodonosor que era o capitão em esse momento pega a Nínive em esse momento domina a Nínive e a Síria e depois que ele faz isso se torna rei de toda a Babilônia acontece que Nabucodonosor seu filho após ver que seu pai morre Nabucodonosor continua o desenvolvimento da Babilônia e nessa época de Nabucodonosor quanto a Babilônia que era uma província se torna então uma potência mundial e entre essa potência mundial entre Egito que ficava o sul a parte da Síria que ficou dominando o noroeste de Israel e Babilônia para o leste de Israel começou então uma briga de território e uma briga para chegar a Israel lembremos do seguinte Deus sempre pediu ao povo de Israel ficar em seus negócios quando falo de seus negócios é precisamente o que nós deveríamos aproveitar sendo cristãos crentes que aceitamos a Bíblia e o que diz a Bíblia para que dessa forma as coisas que estão ao redor não nos influenciam e a gente possa influenciar como falei no princípio as pessoas que estão ao redor lamentablemente tudo isso que eu falei ao princípio e você pode poner outra foto e fez algumas mudanças trouxe algumas mudanças para o povo de Israel entre essas mudanças era o seguinte nós todos conhecemos se não a maioria a forma da escritura hebreia essa forma da escritura hebreia que poderíamos chamar escritura moderna não era de jeito nenhum a forma da escritura original hebreia a forma original da escritura hebreia é a que está na parte de cima a que está na parte de embaixo é a que todos nós conhecemos hoje acontece que após da primeira vez que eles foram para o exilio a forma de escrever do hebreu começou a mudar mas a parte original são as duas formas que estão na parte de cima a que mudou e é a que tem ficado a estudiar hoje que está na parte de embaixo interessante também que a partir do primeiro auxilio acontecem algumas mudanças e é que um povo de Israel tinha o templo de Jerusalém se lembram disso eles iam lá e outros israelitas vienam de diferentes tribos e diferentes partes do mundo para adorar só que a través do primeiro auxilio e destruem a cidade o templo é quando se começa a conhecer o que hoje em todo o mundo é conhecido como sinagoga ou seja eles tiveram que reinventar de novo mas é a partir do exilio a Babilônia é quando se começa a escutar sobre as sinagogas templos de adoração que agora existem em diferentes partes do mundo incluindo aqui ao redor de nós uma delas em frente da igreja bendita de Filadélfia mas antes de Babilônia do exilio de Babilônia isso nunca existiu com isso irmãos o que quero falar é o seguinte Deus nunca planejou este negócio para o povo de Israel Deus já tinha orientado para o que vai acontecer quando nós lemos a Bíblia lembramos de que ele pediu para a Lúcia construir um santuário ou seja um lugar específico para adorar todo mundo vinha todo mundo tinha que fazer o que Deus tinha orientado toda essa ideia se manteve durante muito tempo tínhamos o templo de Jerusalém todo mundo vinha para adorar todo isso acabou mas tudo isso acabou por quê? por Deus não desde Jeremias Deus estava tentando de quê? fazer um apelo para seu povo relembrar a aliança que ele tinha feito com seu povo o relacionamento que o povo deveria ter com Deus a forma de vida que ele deveria ter e nunca permitir que a influência dos lugares que estavam ao redor das nações que estavam ao redor da cultura que estavam ao redor influenciara a vida deles mas estava acontecendo e por essa mesma razão toda a razão ela tinha esse chato Jeremias chato porque assim eles estavam pensando que ele era por quê? porque falavam para ela olha aproveitemos o que eles estavam oferecendo vamos aproveitar vamos aproveitar independentemente quando a gente pesquisa um pouquinho a mais a gente descobre no contexto que eles nos estavam importando pelas outras coisas a idolatria nos estavam importando o importante era que puderamos trazer negócios de Babilônia porque eram pessoas muito ricas e dessa forma a gente vai ter muito dinheiro no bolso a Bíblia então nos diz aqui que lamentablemente o povo de Israel sofreu o primeiro exílio e em Jeremias 52 capítulo 52 verso 27 até o 30 explica algo mais sobre sobre esses três exílios que eles experimentaram ao longo de esses anos de 1500 dos 500 em Jeremias quando a gente procura o livro de Jeremias aqui a gente entende o que Deus está tentando de mostrar para o povo e eles não aceitam independentemente do que estão usando o seu instrumento a Bíblia aqui nos diz então que Deus tentou apelar para eles Deus mostrou para eles as mudanças que estavam acontecendo mas eles não se importaram de nenhuma forma de que Jesus pudiera estar acontecendo para eles e ali continuaram vivendo dessa forma por essa mesma razão a gente lembra de alguma coisa em capítulo 9 de Daniel de que Daniel começa a estudar sobre que sobre os 70 anos e acontece o seguinte acontece que Deus nunca tinha planejado esses 70 anos quando a gente lê com muito cuidado Deus nunca tinha planejado os 70 anos de exílio para o povo de Israel Deus planejou isso era para que o povo de Babilônia se pudiera arrepender a Bíblia de forma específica o explica mas é lamentável que a Bíblia quando quando nos apresenta essa mensagem o ser humano não toma em conta de que Deus está trazendo essa mensagem para o povo de Israel para que ele pudiera arrepender e evitar o que eles lamentablemente nesse momento experimentaram e era a experiência de ter que sair do lugar onde Deus tinha trazido eles a terra prometida diz aqui em Jeremias no livro de Esdras no livro de Esdras que aún eles mantendo esse comportamento aún ele mantém sua promessa capítulo número número dois do livro de Esdras ele diz no verso número um são são estes filhos das províncias que subiram do cativeiro dentre os exiliados que Nabucodonosor rei da Babilônia tinha levado para lá e voltar para Jerusalém diz aqui e para ajudar cada uma das cidades onde eles saíram no momento de exilio mesmo eles experimentando essa experiência ruim experiência que modificou a vida deles experiência que não era o que Deus tinha planejado para eles como povo mesmo assim Deus cumpriu sua promessa para que eles pudieran aprender uma lição de que em nenhum momento Deus estava planejando de que eles experimentaram essa vida ruim por essa mesma razão irmãos se a gente vai para capítulo 29 de Jeremias Jeremias capítulo 29 verso número 10 a gente então conclui segundo o que diz a bíblia de que os 70 anos que Deus tinha dado na bíblia onde Daniel diz no capítulo 9 do livro de Daniel que ele estudou e entendeu não era para o povo de Israel o povo de Israel pegou carona nesses 70 anos e pegou carona nesses 70 anos porque lamentablemente Deus tinha dado esses 70 anos para que o povo de Israel o povo de Babilônia se arrependeram e quando falo ou uso e uso a palavra lamentável o povo de Israel não escutou Jeremias o povo de Israel não escutou seus líderes espirituais e lamentablemente então deixando-se influenciar pela potência mundial daquela época Babilônia a Síria e Egito lamentablemente então Deus permitiu que eles foram para o exílio por quase quase não 70 mas por quase 70 anos anos o mundo todo Deus deu 120 anos para o mundo se arrependeram e que aconteceu só poucas pessoas só uma família se salvou é lamentável mas aconteceu e a experiência do povo Israel irmãos de entrar no cautiver de entrar no exilio de experimentar tanto Daniel Ezequiel que está dentro também do segundo exilio e muitos de seus líderes do povo Israel experimentar esta situação ruim foi simplesmente para desobediencia a desobediencia a desobediencia de não manter ser próximo de Deus a desobediencia de não dar a importância que merece o relacionamento com Deus e que a única questão e relacionamento com Deus não é simplesmente vir e compartilhar na igreja o relacionamento de Deus não é as quartas feias o relacionamento com Deus não é o relacionamento de cada sábado ou alguma semana de oração ou alguma outra atividade isso deveria ser nossa vida sobremesa mas a comida espiritual que deveria nos ajudar a fortalecer é aquela que nós tentemos desenvolver em nossas casas aquele relacionamento individual que Deus falou a Nicodemo que tinha que acontecer todo o tempo quando nos lemos em português espanhol e inglês o que nós estamos lendo é que pareciera ser que Deus está falando que ele deveria nacer só uma vez você deveria nacer só uma vez isso foi um erro de tradução porque Jesus mencionou para Nicodemo em um presente continuo como quando falamos que nos estão ligando ele espera que eu termine porque eu estou comendo a gente não fala eu comi eu estou comendo se acontece todo o tempo e foi essa a ideia que Jesus passou a Nicodemo e que a vida nos passa para todos nós relembrar que aquele relacionamento que nós precisamos ter é contínuo que aquela experiência que de repente eu experimentei o dia que me bautizei que foi wow deveria acontecer todo o tempo para dessa forma cumprir o que diz Apocalipse perseverar até o fim porque perseverar significa enfrentar problemas dificuldades como cristãos mas que vamos a perseverar se a gente se preocupa em entender que esse relacionamento profundo com Deus deve ser em forma individual em nossas casas que era o que queria Jeremia restaurar que era o que queria restaurar que é o que Deus tentou através de seus líderes espirituais restaurar na vida do povo de Israel e não aconteceu a Bíblia continua falando já para entrar na conclusão do tema e dessa interessante lembremos voltando de novo para o capítulo 9 de Daniel o capítulo 9 do livro de Daniel o que ele falou que ele descobriu que ele descobriu que ele tinha descoberto sobre esses 70 anos e é interessante quando nós estamos em algum lugar que precisamos de ir para outro quando a está viajando de repente por duas três quatro horas e a gente vê uma placa que diz de aqui a dos milhas entre na esquerda ou direita e você vai chegar no povo tal onde você vai a gente fica finalmente a gente chegou e a gente fica muitas vezes celebrando de repente as crianças porque eles têm muita fome querem tomar água ou alguma questão o que acontece é que os irmãos celebra em suas diferentes formas nós poderíamos concluir de que se Daniel en esse momento descubre esse assunto dos setenta anos ele deveria então falar nossa que bom que já está todo terminando mas gostaria que você pudiera apresentar uma das últimas fotos a próxima uma das últimas fotos onde os arqueólogos e a história tem apresentado de que existem evidências de que muitos judeus muitos judeus na parte direita e na parte esquerda basicamente são como notas são como notas fiscais são como registros que mostram que havia muitos judeus em Babilônia com muito dinheiro e muitos negócios que ao longo do tempo desses setenta anos muitas famílias trabalhando se misturaram com a cultura babilônica e por consequência eles conseguiram ter muito dinheiro aproveitaram a abundância daquele lugar e quando Daniel descobre o assunto dos setenta anos ele não celebra pessoal como de repente não poderíamos pensar que poderia ter celebrado e o capítulo número nove verso número quatro verso número onze doce explica esse assunto e diz aqui oh ore ao senhor meu deus confessei e diz ah senhor deus grande temível que guardas as alianças e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos interessante que o povo de deus tinha pecado interessante de que Daniel em esse momento como instrumento de deus não tinha pecado pessoal mas ele sufriu a consequência de aquele que tinha pecado e que formou parte de seu povo estamos todos nós que de repente poderíamos pensar que estamos mais próximos de deus de que aquele sofrer a consequência de aquele que peca estaremos dispostos irmãos porque aqui a bíblia nos diz que na hora que ele descobriu esse assunto e entendiu o assunto dos setenta anos estava falando de instrumento de deus e aqui nesse momento ele falou nossa deus agora eu entendo porque o povo sufriu esta situação um povo rebelde não ele falou plural nunca se incluiu da situação mesmo sendo instrumento de deus e não tendo responsabilidade de o que aconteceu com o povo aqui nos diz no verso número cinco temos pecado temos pecado e cometido iniquidade ele se incluiu porque entendiu a necessidade independentemente de ser instrumento de deus independentemente da responsabilidade que ele tinha independentemente que poderia ter sentido próximo de deus e por essa razão deus usou como instrumento de que ele também precisava a mesma misericórdia de deus e por essa mesma razão esse instrumento de deus irmãos se incluiu no problema e viviu a consequência do auxílio sem ter a responsabilidade do que estava acontecendo e nesse momento quando começa a hablar diz ele mesmo diz temos pecado cometido iniquidade e por consecuencia diz aqui procedimos perversamente e fomos rebeldes apartándonos destes mandamentos e juízos e não devíamos ouvir a teus servos en este caso falando de Jeremias e continua o verso número 7 e a ti senhor pertence toda justiça mas a nós o corral da vergonha como hoje se vê aos homens de judá os moradores de Jerusalém todo Israel quer os perversos quer os de longe em todas as terras por onde os tem lançado por causa das suas transgressões que cometeram contra ti o senhor a não pertence corar de vergonha e aos nossos reis a nossos príncipes a nossos pais porque temos pecado contra ti senhor ao senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão pois nós temos revelado em contra dele quando analizamos a vida de povo de Israel nos três exílios 596 586 e 582 encontramos que durante todo esse tempo pessoal durante todo esse tempo cérebro de Deus que não tinha responsabilidade nenhuma de ter experimentado essa situação ruim expressaram em suas orações em esse momento de intervir pelo seu povo de que eles também eram pecadores a lição que a gente pode aprender desta mensagem é o seguinte irmãos que a gente tem a mesma responsabilidade de hoje vocês sabem muito bem o que está acontecendo ao redor do mundo as diferentes mudanças sociais espirituais há diferentes mudanças que estão tentando atingir a igreja através de forma individual de cada um de nós a pergunta seria que é o que a gente vai fazer a gente vai simplesmente ficar olhando ou a gente vai pôr atenção no que a bíblia diz para todos nós de poder independentemente das circunstâncias ser fiel a deus e relembrar de que aquele que é fiel deus vai tomar conta independientemente que a gente ao redor possa ver que atormenta atormenta nos atinge como aconteceu com os discípulos temos uma responsabilidade de marcar a diferença neste mundo marcar a diferença não significa falar de que isso é melhor que você porque você não tem a verdade marcar a diferença é precisamente falar para que não tem a verdade que aqui está para que cheio do espírito santo quando a gente se aproxima a ele a ela ou a eles eles possam entender que existe um Deus verdadeiro e e vou concluindo com o seguinte era ano de 1996 para as pessoas que são visitas aqui geralmente quando a gente vai estudar teologia entra em um programa de estudante para comportar que não é mais que tentar vender livros de saúde e outros tipos de temas para a comunidade e através disso é um programa de bolsa de estudo e eu estava visitando em dezembro 1996 uma região do meu país Venezuela que é o verso da macumba do meu país e a gente estava fazendo obra missionária junto com outro parceiro da teologia da escola de teologia e eu me lembro que a gente esteve fazendo obra missionária em esse lugar uma igreja adventista tinha já 40 anos uma igreja adventista que lamentablemente nesse momento irmãos tinha mantido uma vida de simplesmente praticar normas e não permitir que Deus pudiera usá-las e falo isto porque se de repente eu não tinha gravata eu não podia sair para frente se se orar tinha que ser de joelho e simplesmente passaram como quase 40 anos porque segundo falou o ancião que eu conheci quando chegamos lá não não passaram de 30 pessoas e quando a gente começou a fazer obra missionária em uma semana a gente conheceu 70 pessoas interessadas em estudar a bíblia a igreja nunca tinha saído a fazer obra missionária lá fora em suas diferentes formas serviço comunitário outras atividades entre essas pessoas conheci uma escutem bem que é onde eu quero chegar essa pessoa não quis comprar as coisas que a gente estava apresentando para sobre saúde sobre família beleza a gente sempre carregava uma revista com artigos de família a gente entregava com presente e entre elas estava a bíblia uma foto da bíblia e falou eu leio a bíblia sério sim e que aprendeu a bíblia senhor bom a gente aprendeu após eu perder a minha apresentadoria meu trabalho e começaram a estudar a bíblia lá no meu quarto sobre o sábado sério sim eu guardo o sábado sexta quarto desporto só no porto sou aprendi também sobre os alimentos o que devo não comer aprendi também sobre o assunto do santuário sério e eu comecei a propósito fazer perguntas conclusão pessoal ele tinha aprendido da bíblia quase o oitenta por cento dos ensinos que nós compartilhamos com outras pessoas e eu perguntei e o senhor tem alguma pessoa tem visitado para ensinar esse senhor não minha esposa que está aqui ao lado meu filho acredita que eu quero começar alguma outra igreja ou sexta por estes ensinos falou não senhor em esta cidade de todo mundo há mais de cien anos existe uma igreja chamada igreja dentista do séptimo dia que prega o mesmo evangelho ele e esposa com sua família ficaram de olhos abertos desta forma esse dia pessoal eu vejo a Deus entendendo que o que Deus me permitiu conhecer é a maior verdade que sempre vai permanecer e me ajudou a entender uma coisa se eu não vou pôr com um mal exemplo se eu não faço nada Deus vai fazer ele não vai esperar por mim danilo a sua família não foi fácil começar e continuar foi fácil senhora vai ser fácil mas sabe uma coisa pela honra para a glória de Deus o povo de Deus sempre vai avançar porque ele não vai esperar por mim para que eu decida fazer ou não ele vai fazer mesmo usando as pedras situações da vida o que seja ou está um animal como a Bíblia diz para falar a verdade o que seja necessário para que o mundo entenda sobre a verdade que Deus entregou a seu povo para estes últimos dias cruciais da vida da raça humana para que o ser humano pudiera entender que existe um Deus verdadeiro com uma mensagem verdadeira e que por consequência temos a responsabilidade de procurar individualmente a Deus para que cobre sentido quando a gente vem à igreja e compartilhe como igreja as coisas que se preparam para continuar nos alimentando espiritualmente e dessa forma quando a gente sai para lá fora estando na escola no trabalho em qualquer lugar a gente marca a diferença e as pessoas que estão ao nosso redor perguntem por que vocês deste jeito do outro ou porque você é tão diferente e a gente fala porque porque conheci o verdadeiro Deus que existe desde o início deste mundo que se mantém durante todo o tempo do povo de Israel que se vai manter o lugar quando venha por segunda vez na nuvem dos cegos eu peço a Deus que continue abençoando ao pastor Marcos o ancião que está agora Danilo sua mãe sua esposa e começaram meu trabalho aqui em New Jersey porque temos muito trabalho a ser feito neste lugar o mesmo eu estou fazendo agora no sul de Filadélfia com pessoas que através desse momento da pandemia a gente teve oportunidade de conhecer antes também católicos espíritas e um adventista e pela graça do Senhor Deus continuar fazendo um trabalho para que dessa forma muitas outras pessoas conheçam de Deus eu gostaria de pedir neste momento ter uma oração todos juntos não simplesmente para encerrar o sermão mas de consagração de consagração para o trabalho que está sendo feito aqui de consagração para os líderes que estão aqui de consagração para que Deus continue abençoando o pastor que lidera esta igreja aqui que foi atingida esta semana roubaram ele já recuperou seu carro e satanão vai tentar seus líderes o pastor os membros a tentar de modificar a vida deles mas mas Deus vai estar com eles e a oração que eu gostaria de ter agora pessoal lembrem não é para terminar o sermão vamos a terminá-lo sim é para pedir a Deus que nos ajude a consagrar a nossa vida e gostaria para isso pedir vocês se ajoelhar para ter uma oração que tenha Obrigado.